Jura pelo Senhor Jura pela imagem Na santa cruz Do rei, do rei, do rei Deus valora a tua Jura, jura Jura de coração Para que contigo reforça a parte Meu amor, sem mais pensar Jura pela imagem Daí, do rei O rei, 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 do rei O rei Quando eu morrer Não quero chorar Tem? O rei O rei O rei O rei Terminal Música 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 Música